Fora Temer, fora! Fora o povo tá cansado! Fora Temer, todo mundo protestando! Vamos compartilhar Facebook, vamos compartilhar esse ladrão! Entendeu? Vamos prender todo mundo! É Cunha, é Temer, o Brasil acordou, a casa caiu! Fora Temer, fora! Fora! Fora Temer, compartilha Facebook! Ai meu Deus, eu tô doida, eu tô doida! Fora Temer, fora! Fora! Com vacila Facebook! Com vacila! Fora Temer, fora! Fora! Fora Facebook! Fora! 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 Fora, Felipe! Fora! Fora caralho, o povo tá! Fora Temer! Fora Brasil! Fora! 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 Fora Temer! Fora! Fora! Fora Temer! Fora! Fora! Fora Temer! Fora! Fora! Fora Temer! Fora! Fora Temer! Fora! Fora Temer! Fora!